É um canaio! Dona Maximiliana, uma especialista em fazer estrelas de tabua. Quanto tempo a senhora faz esse trabalho com tabua? Ah, isso aqui eu faço desde idade, Didi! Ah, faz uns 20 anos já que eu faço isso aqui, Didi! Quem que apanha a tabua para a senhora? Sou eu mesmo! Como que você apanha? A gente corta, né, Didi? Cortes com o gancho. Vai com vocês e depois está rama. Mas é aquilo que eu falei para vocês, não dá para entrar com a água pela barriga que eu estou lendo, né? Mas dá para ganhar um dinheirinho? Ah, dá! Roçar pasto não pode mesmo, né? Tem que trabalhar nas estrelinhas para ganhar dinheiro, hein? Faz quantas estrelas por dia? Faça duas. Quando eu pego, cinco horas. Se eu faço três. Profissão penosa, mas sempre acompanhada pelo olhar de uma de suas filhas que já aprendeu o trabalho, mas quer mudar de vida. E aí, já aprendeu a fazer estrelas? Já. Como é que você aprendeu? Ah, eu aprendi por causa que uma vez eu fui fazer uma pequenininha, né? Minha mãe falou assim, tenta fazer. Aí eu fiz a primeira ação errada. Aí depois eu fiz uma grande de cinco pavos e o dedo deu certo. Aí eu aprendi. Você ajuda sempre ela? De vez em quando. Eu não gosto de fazer muito isso aqui, não. Por quê? É porque machuca muito a mão esse negócio aqui. Depois de três horas, o acabamento final está pronta mais uma esteira. Apesar da dureza, ela não troca a roça por nada. Para mim, na roça é melhor do que na cidade, né? Por quê? É porque na roça a gente fica divertindo com as galinhas, com as esteiras, né? E na cidade a gente não sabe a leitura e a gente tem que ficar só olhando o tempo. Quem sabe a leitura trabalha, né? E quem não sabe o que a gente vai fazer na cidade. Que tal? É? É o canal! É! É!